Girando, girando, tem mais informação, acionando o Nayara Moura aqui ao vivo no Balanço Geral. A Nayara vai trazer informação da prisão de um rapaz que teria matado um vendedor de balas, que aliás era muito conhecido nas ruas de Goiânia, né Nayara? Boa tarde. Oi, Eloares, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é o Richard, que foi morto em junho desse ano, ele que vendia balas ali, principalmente na região central, e se fantasiava de palhaço. Essa ficou uma marca registrada dele, então ele brincava, se fantasiava, chamava a atenção das pessoas que aproveitavam aí para comprar mais balinhas dele. Só que ele foi morto e a gente tem as imagens de câmera de segurança, parecia até então uma briga porque ele corre e enquanto ele corre, ele acaba sendo esfaqueado pelo menos 14 vezes. E ontem a polícia conseguiu prender esse assassino, o responsável pelo crime, pela morte do Richard, que se chama Rodrigo. Tem quase a mesma idade, 28 anos, e o Richard tinha 29 anos. Eu vou conversar com o delegado Vinícius Teles, que é aqui da Homicídios, e vai explicar para a gente primeiro qual seria, eu acho que essa é a pergunta principal, a motivação desse crime, se é que tem. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Pelo que a investigação apurou, principalmente pela confissão do Rodrigo ontem, o motivo foi uma desavença por conta de duas porções de droga. O Rodrigo alega que tinha adquirido, os dois eram dependentes químicos e usuários de cocaína. O Rodrigo estava ali na praça universitária, adquiriu essa droga, e quando estava usando, chegou o Richard. E aí o Richard pediu também para usar a outra porção. Eles começaram a discutir, entraram em vias de fato, e aí o Rodrigo pegou a faca que já estava com ele. No momento que ele pega a faca, e aí a gente conseguiu testemunhas do começo desse entreveiro, e depois as imagens deixam claro, o Richard foge, corre dele. E ele já ali no acesso de fúria, corre atrás, passa pela praça universitária, pela Avenida 10, pelo Cepal, e consegue alcançá-lo na 115 ali no Setor Sul, e ali ele desfere a maioria das facadas e mata o Richard. Em seguida ele foge, fica uns dois dias em Goiânia, depois vai para o entorno do Distrito Federal. Nesse inteirinho nós conseguimos, não foi fácil, consegui testemunhas presenciais, e identificamos, providenciamos junto ao Poder Judiciário a ordem de prisão temporária. Ele esperou a poeira abaixar, até porque ele tinha essa namorada aqui, que segundo informações está grávida, voltou para Goiânia, e aí nós efetuamos a prisão dele ontem. Quando o prendemos, descobrimos que ele tinha um mandado de prisão também, no Maranhão, por homicídio qualificado, nas mesmas circunstâncias, desavença com outros usuários de droga. Pois é, ele chegou a alegar para a polícia legítima defesa. O que ele falou ali no momento que sustentaria essa tese de legítima defesa? Ele também disse que o Richard tinha um relacionamento com essa namorada que está grávida? Não, ele disse que o Richard, naquele momento, nas palavras dele mesmo, se engraçou com a namorada dele. Então, além dessa questão da droga, teria um ciúme. Mas, pelo contexto que nós apuramos ali, nós acreditamos que o problema realmente foi essa porção de droga. Os dois, pelo que nós entrevistamos, de diversas testemunhas, estavam sob o efeito da droga, estavam muito eufóricos, a cocaína é uma droga estimulante, e foi isso que gerou esse problema, essa perseguição e a morte. E a gente vê ali, delegado, nas imagens, que o Richard não tem muita chance de defesa, porque ele não estava armado. Exatamente. O Rodrigo alega isso, ele fala assim, olha, eu me defendi porque o Richard era muito maior do que eu, e realmente era. O Richard era um rapaz alto, e o Rodrigo é um homem franzino. Mas, a dinâmica do fato não deixa dúvida que não houve ali efetivamente legítima defesa, porque o Richard corre dele. O Richard desiste daquela confusão e foge. Então, o Rodrigo, a partir de então, persegue por dois quilômetros. Então, não tem como alegar ali que ele estava se defendendo. Agora, o senhor conversou com a família, amigos, testemunhas ali, e muita gente falou do Richard, que ele realmente era usuário, mas ele estava em tratamento, e aquele momento ali foi uma recaída, delegado? Exatamente. Ele era dependente, mas estava passando por um tratamento, ficou um período internado, depois estava submetendo a esse tratamento ambulatorial. Era muito querido, trabalhava, não era aquela pessoa em situação de rua que fica só ali perambulando pela região central. Ele trabalhava, era muito querido, mas, infelizmente, teve um período de recaída. Ele sumiu ali do convívio dos amigos, do tratamento por uns dois dias, e quando se percebeu, ele já estava morto. Então, realmente, foi sem dúvida nenhuma uma vítima das drogas. Agora, o Rodrigo, ele vai permanecer preso. E esse pedido de prisão em aberto que tinha também, de homicídio no Maranhão, o senhor falou que foi pelas mesmas circunstâncias. Ele também se desentendeu lá? Foi um crime recente, já tinha muito tempo. Como que vai ficar a situação dele agora? Esse crime ocorreu em 2021. Nós não temos muitos detalhes, porque esse mandato se vincula a um processo sigiloso. Então, por isso que nós não descobrimos ele antes. Somente ontem, entrevistando ele, ele confidenciou isso aí. Nós entramos em contato com o Poder Judiciário do Maranhão. Não temos muitos detalhes, mas sabemos, pela tipificação que consta no mandato e pelo interrogatório dele, que, da mesma forma, as mesmas circunstâncias, ou seja, desavença com outros dependentes químicos por conta de cocaína. O senhor delegado, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Parabéns pelo trabalho da polícia. Oloares, como disse o delegado, foi um trabalho muito minucioso, até porque o Rodrigo, que é o assassino, ele fugiu, foi para o entorno. Então, a polícia foi conseguindo descobrir ali o paradeiro dele até que chegou a esse homicida. Só lembrando que ele já tinha também o mandato aberto de prisão por homicídio lá no Maranhão, em 2021. Então, recente, porque a gente está em 2023. E aí, ele alega legítima defesa. Mas a gente consegue ver nas imagens, de câmeras de segurança ali da região central, que a todo momento o Richard foge, tenta correr, tenta realmente se desvencilhar dessa briga. Mas o Rodrigo estava armado, estava com uma faca. E, infelizmente, o Richard foi morto com 14 facadas. Oloares. Obrigado, Nayara. Parabéns à polícia. Isso mostra, mais uma vez, que a questão do usuário de drogas é um problema de saúde pública. O governo federal precisa desenvolver, junto com os governos estaduais e municipais, políticas para oferecer tratamento. Hoje, não adianta. Mesmo quem quer fazer um tratamento contra as drogas, não encontra vagas pelo Sistema Único de Saúde. E, quando encontra, é aquele tratamento de... aquela internação de sete dias que não recupera ninguém. Infelizmente. Obrigado, Nayara.